A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma grande carga de madeira ilegal lá em Piripiri, terra boa. Além da documentação inválida por conta dos dados inconsistentes, os policiais federais, rodoviários federais, verificaram que a nota fiscal permitia o transporte de até 25 metros cúbicos de madeira. Contudo, na medição, a PRF percebeu que havia um excesso de volumetria de 4,37 metros cúbicos, totalizando aí 29 metros e 37, 29, quase 30 metros cúbicos de estacas de sabiá. E sabe quem vem? Quem vai falar? É ele, o Tony Silva do Forró, que tem mais informações. A Polícia Rodoviária Federal, em abordagens rotineiras, conseguiu apreender quase 30 metros cúbicos de madeira transportada de forma ilegal nas rodovias federais do nosso estado. E para saber mais sobre esta ocorrência, nós vamos conversar com o inspetor Leandro Caldas, do Núcleo de Comunicações da PRF no Piauí. Durante uma fiscalização de rotina, os policiais abordaram o caminhoneiro, um condutor de 44 anos, e verificaram na documentação ambiental que possuía dados inconsistentes. E quando a documentação ambiental possui dados inconsistentes, ela se torna inválida. Além disso, os policiais verificaram que na nota fiscal era permitido carregar até 25 metros cúbicos de madeira. Ao fazer a medição, os policiais verificaram que tinha um excesso. Na verdade, eles estavam carregando 29 metros cúbicos de madeira. Então, aí foram constatadas essas duas irregularidades. Diante disso, o condutor e a empresa foram enquadradas em crime ambiental. O condutor assinou um termo circunstancial de ocorrência, se comprometendo a comparecer em juízo para prestar esclarecimentos. E o veículo, justamente com a madeira ilegal, foi apreendido e está à disposição do Ibama. Ela estava vindo do Ceará com destino ao Espírito Santo, à Vila Pavão do Espírito Santo. A gente quer que todo mundo faça a viagem de Natal e Reveillon de forma tranquila. A gente sabe que estatisticamente tem muitos acidentes nessa época. Então, a gente pede aos condutores paciência, vai ter um engarrafamento, porque todo mundo vai viajar, programa sua viagem antes, faça a revisão do seu veículo, verifique os itens de segurança, como os pneus, se eles estão lisos, os freios, se a contenção dos itens de segurança está de forma correta. E se for viajar à noite, verifique o sistema de iluminação do carro e o limpador de para-brisa. Além disso, a gente pede cuidado nas ultrapassagens, só faça ultrapassagens em locais permitidos, não trafegue com excesso de velocidade. E também, o principal, não ingerir bebida alcoólica juntamente com a direção. Esses três são os principais casos de acidentes durante esses feriados aqui no Piauí. Rapaz, o cabo aí, o motorista aí achava que ia passar. Só que a polícia já atenta, viu que ali tinha um volume a mais do que é permitido, e não tinha nem como esconder, olha, tanto de madeira. Às vezes, eles têm umas estratégias, né? Na época, eles diziam assim, ó, o policial rodoviário, o agente, às vezes, às seis da manhã, ele está cansado, ele não fica lá fora. Dez da noite, também não fica. Meio dia, está almoçando. Só que não tem mais isso, não, viu? Pode ter certeza que não. Se você passa de uma forma ilegal, conseguiu passar, foi por sorte. Foi por sorte.